Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, eu estou, acabei de fazer minha sessão a laser de depilação, olha como está vermelho, aqui o braço, eu vou fazer o braço agora, marquei para o mês que vem para fazer o braço. E, olha, tudo vermelho, dói viu, não se engane que depilação laser não dói, porque dói um pouquinho, não é uma dor insuportável, mas dói, bom, paguei cento e, puta que opressão, que eu nem vi o valor, eu sei que o braço vai ficar em doze de cento e alguma, cento e doze, cento e dez, pelo menos eu espero que seja isso, né, cento e doze, cento e dez, mas por aí, vai ficar o valor, tá, de cento e trinta não passa, e está chovendo, e é isso, agora eu vou ir para casa, e... desculpar um monte da minha mãe, quando ela descobrir que eu fiz, ela não vai descobrir, porque eu não vou falar, mas quando ela descobrir que eu fiz doze vezes de cento e pouco, ah, o braço, vou fazer o braço todo, tá, ó, então, marque aí, ó, o meu braço, como ele está, ó, minha mão, minha mão está igual ao braço, agora eu vou fazer o braço, e aí, é isso, relaxante, tchau, 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 tchau